Passou por muitas coisas aqui e sempre dando a volta por cima. Eu que consegui, junto com o grupo que estava, tirar o Bahia da Série C e levar para a Série B. E com muito trabalho, muita luta, eu pude mais uma vez ajudar e subir o Bahia para a Série A e ficar na história. Então é muita emoção e muita felicidade. Flávio, em que momento você percebeu que esse ano subiram? Voltou a força que a nossa equipe demonstrou esse ano. Não tinha como ficar fora da Série A, não.